Fala meus fofinhos! Eu sou o Deisel Washington e estamos começando mais um vídeo aqui pro canal! E galerinha vocês devem estar pensando! Nossa Matheus, até você fazendo essa parada de tag, de desafios! Ha 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 ha! Pois é! Então vai se preparando porque hoje as trollagens e as zoeiras vão ser infinita! Então vamos pro primeiro desafio! Pessoal, agora eu vou ligar pro meu amigo e eu vou dizer que eu sou gay! Eu vou trollar ele de jeito! Vai ser uma confusão que vocês nem imaginam! Então vamos lá! Tá chamando, tá chamando, tá chamando! Alô! Alô Beto, é o Matheus, viu? Meu, eu já falei pra você não ligar mais pra mim, seu pau no... Você sabe que eu não gosto de você! Pô cara, mas a gente era meu amigo, pô! Eu tenho um segredo pra te contar! Amigo? Que mano é amigo, seu bosta! Você não tem amigo, é só a mãe que me pagava pra eu ser seu amigo! Mas não tem dinheiro no mundo que pague ficar perto de você! É, então a trollada do trote, ela não deu certo, pessoal! Tá que pariu, viu? Mas fica ligado aí que vai ter o próximo desafio! Então, meus fofoletes! É, não vai dar pra fazer o desafio do gelo também! Porque eu tenho um primo meu que ele se envolveu com as pessoas erradas, acontece! Aí ele vem em casa e ameaçou minha mãe e pegou a geladeira e vendeu! Porque ele precisava pagar alguma dívida pra alguém, senão ele morria, alguma coisa assim! Aí não tem como fazer o gelo sem a geladeira! Esse primo meu, ai puta merda, ele chegou! Puta que pariu! Meu Deus! Para! Meus fofolindos, olha, eu tô até com medo desse desafio! Meu, ela vai ficar louca comigo, ela vai ficar biruta! Bom, aqui... Aqui tá a minha namorada e eu vou maquiar ela agora! Né, amor? Ei, Matheus! Você é muito bonito e beija bem! Ah, amor, assim eu fico encabulado! Vamos lá, vamos lá! Olha, tá ficando linda ela, né, galera? Eu tô usando o dedo porque eu não tenho coisa de maquiagem. Tô trolando ela, hein? Olha aí como é que ela tá aí! Tá, moça, ficando louca! Me quei, me quei, me quei! Olha aí! Ela tá linda! Nossa, ficou louca ela! Próximo, agora a gente vai pra próxima trollada! Próxima! Então, meus fofuchos, agora era pra ser o jogo da leitura labial maluca! Mas aí eu vi como é que joga isso aí, pra jogar precisa de um amigo! Aí os meus amigos estavam ocupados, né? Tavam fazendo outra coisa aí! Aí não deu pra vir aqui gravar, né? Criança doido! Mas agora tem mais jogos, mais desafios! Então, meus fofolinos! Em um desses plots tem a cuti e no outro tem semente cavalo! Será que eu vou tomar o certo, hein? Vamos lá! E aí meus fofuchos, agora é o último desafio! Quem pegar a marreta e afunda mais fundo, a moleira da criança ganha! Sou o rei do arroto e você não! Ye, ye, ye!